Olá amigos, aqui vou mostrar a boia Siuque da Patos. Ela vem assim, deve passar. Aqui podem colocar uma azul de branca, que é usada cá em Portugal, mas podem deixar esta ali mesmo. Criam uma pequenina e põem aqui, só para eles não chatearem. Ela é em PVC de alta resistência, 5 milímetros, 5 milímetros a capa e 5 milímetros a boia que está dentro. Ou seja, ela tem que furar esta para poder furar esta, porque esta está metida dentro. Eu vou metê-la aqui e ver se consigo rápido. Já tenho aqui a bala, agora vou encher. Já enchi a boia, agora colocamos isto para dentro, para não estar ali. E esta de fora, protege para não furar a bala. Aqui podemos pôr armas. Traz aqui estes, estes dois, estes quatro, eu vou pôr aqui umas armas para vocês verem. Ou seja, a boia traz, traz estes fixadores já, traz armas. Ela traz estes fixadores de armas. Os orpões devem estar para a frente, que é para cortar em água, no mar. Usarem protecções para, às vezes, não ter uma parte pontiaguda que vos possam alenjar, mesmo dentro de água. Porque a boia pode vir com a onda, ou mesmo vocês passarem aqui a mão. E ficam assim as duas armas nela. Tem esta pega, para podermos agarrar, para ser mais fácil. Traz este, com velcro e esta, para podermos pôr aqui um chumbo e, se quisermos que ela fique mais para baixo e até passar as armas aqui por ela. Fica uma, outra segunda segurança. Para, traz dois, duas argolas, digamos assim, dois ringos de, isto é inox, para podermos, aqui para amarrar a, a cintura, não é? E este para outra coisa. Ou se um estivesse estragado, temos o outro. Outra coisa. Esta boia, como é de grandes dimensões, 90 por 30 por 20, sendo resistente e tendo este formato, serve quase para usarmos no azul. Claro que não é para grandes peixes, mas peixes de porte médio, podemos usar esta, esta boia, também para o azul. Só pôr aqui a, a bandeira. E temos cá, a boia. Boia silk da Patos. Primeiro, dá para as duas armas, e, e é isto. Vamos tentar, dar aqui mais uns promenores. Ah lá tenho duas pegas, de um lado e do outro. Boa tarde amigos, até o próximo vídeo